Como conectar Fire TV Stick no PC, tá, gente? É o que eu vou ensinar pra vocês agora. Olha, eu tenho aqui esse adaptador, tá? Porque esse adaptador aqui vai conectar aqui nesse VGA, tá? Nessa entrada VGA aqui. E esse aqui vai conectar aqui, esse cabo aqui, tá? Esse aqui é um adaptador fêmea-fêmea. A gente vai conectar ele nessa ponta aqui. Vai ficar conectado assim e a gente vai conectar no Fire TV Stick. Mas antes disso, a gente tem que fazer uma configuração lá na televisão. Pra quando ele abrir aqui, ele já abrir na configuração certa. Primeiro a gente vai lá pra TV, que como a gente usa na TV, a gente tem que ver primeiro como tá lá. Pra depois vir pra cá, tá bom? Aqui na televisão a gente vai vir aqui, ó. Em configurações. Vamos descer aqui em telas e sons. Vamos vir aqui em tela, tá? Aí aqui, tá vendo que a minha resolução tá 720? Ó, mas eu cliquei nela. Aí se você ver aqui, ó. Antes não tava nessa resolução. Eu que mudei agora, entendeu? Porque normalmente a televisão fica do tamanho... A resolução fica do tamanho da tela, que é bem maior, né? Aí aqui eu botei pra 720. Vocês passam isso, tá? Se vocês não fizerem isso, vocês vão ter que configurar lá no monitor depois. Então aqui a gente já terminou. Podemos sair. Beleza. Tirar o Fire TV Stick daqui. Sem problema nenhum, tá? Já desconectamos o cabo do Fire TV Stick que tá conectado na tomada, tá? Aqui a gente vai conectar esse adaptador aqui, ó. Fêmea, fêmea, tá? Eu vou deixar todos os links na descrição pra vocês, tá? Esse é um adaptador fêmea, fêmea. A gente vai conectar aqui. Pronto. Isso aqui é um adaptador que eu uso pra conectar, porque a minha placa de vídeo, ela é HDMI, mas o meu monitor, ele é VGA, né? Ele é VGA. Então o que que eu conecto? Eu conecto esse cabo, isso aqui no computador, né? Por esse cabo aqui, tá? Que é o que eu faço, ó. Conecto aqui. E esse cabo HDMI eu conecto no monitor, no PC, na minha placa de vídeo, né? Na porta HDMI que tem atrás do meu PC. Só que aí aqui, no caso, a gente vai usar esse adaptador aqui. A gente vai usar ele aqui assim, ó. Vamos conectar aqui, tá? Pronto. Agora foi. Gente, só pra vocês darem uma olhada. Ó, já apareceu aqui no meu monitor, tá vendo? Mas não fique, ó. No meu caso, eu conectei e não apareceu assim na hora, sabe? Porque o meu cabo está com problema, mas não é isso aqui não, tá? O que tá com problema é esse cabo aqui que eu tenho que trocar. É o meu cabo aqui que tá com mau contato, ó. Pode ver que agora melhorou. Calma aí, deixa eu tirar o flash pra vocês poderem ver melhor. Ó. Aí, tá vendo? Já aparece aqui. Deixa eu continuar segurando aqui, porque senão meu cabo é um problema. Ó. Se vocês tivessem botado em 760p, vocês teriam que vir aqui, ó. Em configurações, ó. Telas e sons. Aí, vocês iam vir aqui em tela e vocês iam botar pra 700 e iam diminuir, entendeu? Por exemplo, agora tá no certo, mas se você colocasse aqui, ó, nessa resolução aqui de 720p, olha como é que ia ficar, ó. 720p por 60p, ia ficar assim, ó. Tá vendo? Que a tela, ela pega todinha lá, ela não... Você não consegue ver direito, porque não abre toda, tá vendo? Por isso que vocês têm que, antes de colocar aqui, já colocar nessa resolução, pra vocês poderem ver melhor, tá? Aí, eu vou voltar aqui, só pra poder a gente ver normal, né, porque não dá. Vou botar aqui em 720p por 50p, de novo, vamos voltar. Confirmei. Beleza. Vamos sair agora? Agora sim, tá vendo? Tá na resolução certinha do monitor. Se caso o monitor de vocês forem maior, aí vocês vão lá e aumenta, tá bom? Naquela mesmo lugar onde eu fui, na resolução de tela, tá bom? É que meu monitor é pequenininho, mas de repente o monitor de vocês é maior, então aí vocês vão lá e mudem, tá? Essa cor tá horrível, eu sei, tá sem cor, tá horrível, mas é porque meu cabo tá com problema, tá? Vocês levem em consideração aí. Aí, agora que a gente já tá aqui nessa tela, a gente não vai conseguir aumentar e diminuir aqui, porque a gente não tem como configurar a TV aqui nela pelo controle remoto. A gente não consegue dar comandos, porque aqui é um monitor que ele não tem acesso ao controle remoto. Se ele fosse um monitor de controle remoto, a gente conseguiria. Mas como ele não é, então não tem como a gente configurar ele aqui, entendeu? Aqui vocês vão entrar no seu app normal. A única coisa que a gente fez foi tirar de lá da televisão e passar pra cá, só isso. Tudo que vocês viam antes vai tá aqui normal, não vai ter mudado nada, tá? Então vamos lá, vou botar só aqui no Prime Video, que é onde eu gosto de assistir filme, só pra vocês verem como tá funcionando, tá? Aí, eu funcionando normalzinho, ó. Bem legal, ó. Aí, a caixinha de som, gente, vocês podem pegar uma caixinha de som? Calma aí, que se eu mexer aqui na minha mão, vai mudar a cor ou vai sumir, porque tá com mau contato. Mas olha só, deixa eu botar aqui. Aí vai ficar sem som, tá vendo, ó? Tá sem som. Mas, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam colocar uma caixinha de som, tá? Vou botar aqui a minha caixinha de som aqui pra funcionar, só pra vocês verem. Então, conectei a minha caixinha de som, tá? Acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu coloquei, ó. Tirei o cabo, eu conectei o cabo da caixinha de som da Multilaser, ó. Tem a caixinha de som da Multilaser. Aí, eu peguei o cabinho dela, conectei no USB do computador. O cabo de áudio, né, que é o cabinho que tem aqui, eu conectei aqui na entradinha aqui da caixinha, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Que aqui tem uma entrada pra você conectar. Então, ó, eu conectei aqui e aí dá pra você... Onde tem um balde pra você? Ouvi aqui. Legal! O que eu faço quando o balde estiver cheio? Ó. Isso é loucura! Em primeiro lugar, você gastou 3 dólares... Você pode abaixar aqui, ó. E aumentar por aqui. Eu liguei pro senhor Omar e o Cris pode ficar com ele. Ah, não! Ele não pode com aquele monte de mulher que ele... Agora, gente, tipo... O que acontece? Ignorem essa tela verde do Hulk. Vocês ignorem isso. Foquem só mesmo no que eu tô mostrando pra vocês, tá? Porque essa tela... Esse meu cabo dá uma tristeza, gente. Mas eu queria fazer o vídeo pra vocês. Ó, cada vez fica pior. Agora fica vermelho, azul. Entendeu? Aqui, ó. Aí tá no preto e branco agora. Melhorou. Deixa eu te falar, gente, ó. Ou vocês podem conectar a caixinha de som, que vocês viram que eu conecto por aqui. A gente pode conectar a Alexa via Bluetooth, tá, gente? E calma aí. Deixa eu só sair daqui, então, agora, pra gente poder ver uma coisa. Vou clicar aqui na casinha. Vamos vir aqui, ó. Em configurações. Vamos ver controles e dispositivos Bluetooth. Quase que não sai. Só tudo enrolado. Mas vocês entenderam, né? Ó, adicionar dispositivo Bluetooth. Vou pedir pra Alexa ligar a... Como é que se fala? Não repara não que minha vizinha tá falando lá atrás com a cachorra. Então, é isso aí, gente. Não vai ter como evitar isso aí, não. Vou pedir pra Alexa ligar o Bluetooth dela pra gente poder ver se a gente consegue conectar a Alexa aqui, tá? Alexa, ligar Bluetooth. Pesquisando. Eu não vejo nada para conectar. Confira o dispositivo que você quer usar e certifique-se de que o Bluetooth está ativado. Bom, ó lá. Tá vendo? Apareceu na hora. Mesmo ela falando... Mesmo ela falando que ela não encontrou nada pra conectar. Mas apareceu aqui, ó. Então, eu vou conectar ela aqui. Só pra gente poder ver, ó. Conectei. Pronto. Tá conectado a Fai e Televisão agora que os dispositivos estão emparelhados. Na próxima vez só terá que dizer. Conecte meu telefone. Conectado no momento a Fai e Televisão. Viu? Ela conectou, tá, gente? Agora, vamos sair daqui, tá? Vamos vir aqui. Vamos clicar aqui de novo. Vamos vir aqui no YouTube. Vamos botar uma musiquinha aqui no YouTube. Vamos descer aqui em mais, que é onde eu tenho mais música aqui. Vamos clicar aqui. Vamos ouvir uma musiquinha. Vamos ver como é que vai. Ó. Alexa, volume 10. Tá vendo, gente? Sua segurança nos move. Olha que som top, né? Calma aí. Deixa eu passar isso aqui. Alexa, olha só isso. Alexa, para a música. Vocês viram, gente? Eu nem precisei dar comando nenhum. Alexa, olha só isso. Alexa, continuar a música. Desculpe, não há nada para continuar. Alexa, continuar o vídeo. Alexa, pausar o vídeo. Você viu, gente? Muito top, né, gente? Muito top, muito top. Alexa, pular. Olha isso, gente. Muito legal, né? Alexa. Alexa, pular. Aí, gente. Então, essa é uma nova música chamada... Obviamente, a música chamada Michelle. Muito top, né? Essa é uma música chamada Try. E eu acho que vai ser a minha próxima sessão. Alexa, parar. Muito top, né, gente? Eu acho que ficou claro para vocês aí, né? O que... Como vocês conectam a caixa de som de vocês. Eu conectei a minha caixinha aqui da Multilaser, bem fraquinha. Conectei também a Alexa aqui, que foi de um modo Bluetooth, muito bom. Agora... Ah, também tem que ensinar a desconectar também, né? Toma aí, que eu esqueci. Vamos sair daqui. Vamos voltar para o menu aqui. A gente vai... A gente vai... Aonde? Controle de dispositivos Bluetooth. A gente vai em outros dispositivos Bluetooth. Tá vendo que aqui ela tá com a Ecodot. A gente vai clicar em cima da Ecodot e prontinho. Já desconectou. Tá bom? Olha lá. Dispositivo desconectado. Tá bom? Mas ela vai ficar sempre aí assim, igual o meu fone de ouvido. Toda vez que você quiser conectar, é só você conectar aí e tá tudo certo. Tá bom, gente? Agora, se vocês quiserem voltar de novo lá para a televisão, não precisa fazer nada. Eu vou tirar meu dedo daqui, tá? Porque o fone tá... Isso aqui tá horrível. Tô com uma vergonha danada. Mas, gente, queria fazer vídeo para vocês, né? Então, ó, tirei aqui. A gente vai conectar aqui atrás da televisão e vai voltar normalzinho, ó. Vou ouvir aqui. Vou botar aqui. Minha televisão tá ligada aqui. Pronto, gente, ó. Conectei. Já volta pra cá de novo, ó. Não precisou fazer nada, tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês deixem o joinha, tá? Porque eu mostrei toda a dica pra vocês aí. Vou deixar o link na descrição pra comprar os adaptadores. E na hora de comprar o adaptador, gente, vocês tomem cuidado pra não comprar errado, tá? Tá vendo? Vocês olhem bem assim, ó. Vê aqui, tá? Como é que é, ó. Calma aí. Deixa eu focar aqui. Tá vendo? É assim, bem... Tá escrito FFT aqui. Eu sei que não tá focando, mas tudo bem. Aí, não tem nada demais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha pra eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!